Época de mudanças, já começando pelo visual aqui, acabando de acordar também para gravar esse vídeo, porque a gente vai falar também de mudanças, porém no Radamanks, lógico, ambas ou Radamanks Estrela Sangrenta, que ainda não sei qual que vai ser o nome e se vai ser um desses nomes também. Saiu também o vídeo da nova skin do Radamanks, então ele já vai ser lançado, possivelmente vai sair um evento de skin do Radamanks, já estou com o vídeo para apresentar aqui para vocês e vamos ver se eu acerto aqui alguma mudança e comenta aí também se você acha que o Radamanks Lost Campus ou Estrela Sangrenta vai receber alguma mudança e qual seria. Então vamos fazer aquela brincadeira de especulação que eu acredito que segunda ou terça-feira, quando sair as notas de atualização, o Radamanks deve sim receber um buff, porque, embora eu não acho que ele está tão ruim, tão obsoleto, porém ele não está próximo a esses personagens aqui, Tanato, né, o Hip nos representando ele aqui, Kanon, Tsukiyo, Shura e Alone. Então, se temos cinco personagens muito mais interessantes do que o Radamanks, isso não incentiva nós a querermos ter ele a menos para completar o COG, só porque a gente está com o livro sobrando ou porque realmente a galera vai investir nele, que seriam poucos para investir em um personagem que não seria meio obsoleto, né, a estratégia que ele está oferecendo não seria um grande diferencial aí para o Meta, então vamos falar também de mudanças para ele tentar competir com esses outros cinco atacantes. Além do mais, ele está aqui, né, nos atacantes tier 2, onde o Orfeu ainda se destaca bem hoje no Meta, e o Afrodite tem uns combos muito fortes com Artemis e Sasha também. Então, bem, ele ficaria mais ou menos no nível do Milo, o Radamanks e a Yorick, né, se a gente não upar não vai fazer tanta falta assim na nossa conta. Então, são personagens interessantes esses três e Radamanks não seria interessante ele estar nessa categoria. Seria interessante se upar, mas não vai fazer falta se não upar também. E assim, a empresa vai perder investimentos de livros, dos P2W não vai comprar livros, então eles devem querer fazer alguma mudança aí no Radamanks, beleza? Eu vou fazer, falar, né, algumas sugestões aqui e ver se alguma delas pode acontecer. Mas antes, vamos ver o vídeo do Radamanks, a sua skin que está muito bonita, no vídeo que eu apresentei sobre ele. O que eu achei e dando resumão das skills dele, eu vou deixar nos cargos, caso vocês não tenham visto esse vídeo. Tinha saído a imagem da skin dele, mas eu não havia comentado no vídeo que eu já tinha gravado o vídeo, aí só coloquei mesmo a skin na capa como easter egg. Porém, desta vez, saiu o vídeo de apresentação dele, e aí a gente vai comentar também sobre a sua skin, beleza? Então, bora lá, dando a play aqui. Pra começar, falando aqui, eu achei que tá muito estilosa essa skin. Obviamente, tá lembrando até mesmo um pouco o Cavaleiro do Zodíaco mesmo, né, armadura e tal, mas uma armadura bem diferente, me lembra Samurai Warriors, né, pra quem já viu aí Samurai Warriors. O Shinzo, acho que tinha Shinzo, alguma coisa assim que eu via lá na TV Globinho. Então, tá bem legal porque ele tá voando. Isso é muito estiloso. É igual o Alone, quando ele tá possuído, ele fica voando, fica bem estiloso. Então, se ele ficar na luta assim, voando, que tem até a imagem dele aqui já na luta, eu não lembro se ele fica voando, mas ele voando, fica muito estiloso segurando aí o seu capacete. Aqui é na parte de apresentação, né, na aba crescimento, quando você clica em cima do personagem, ele vai fazer essa animação, o capacete dele pegando fogo, com o rabo do Inver, né, pegando fogo aí também. E agora nós vamos para a sua gameplay. É, ele não tá voando, aqui é o ataque básico. É, ele não fica voando na Play, pai pra caramba. E aqui é a sua segunda skill, né, e mudou a paleta de cores também para vermelho. E aqui tá dando bastante ataque. E acabou, vai ser só isso, né. Infelizmente é só isso, tá faltando, na verdade, aqui, mostrar o revive dele, mas deve ser a mesma coisa, porém, com a paleta de cores da luz vermelha, acredito eu. Agora nós vamos falar sobre as mudanças que eu acho que o Radamanx ter sangrenta, ou Lost Canvas. Começando pelo ataque básico. O ataque básico, ele, eu acredito que não vai ter mudança, mas se houvesse alguma mudança, eu acredito que ele poderia ter bônus de dano para cada camada que ele tem, tanto do sangue divino, quanto da vigilância, tá. Teria aí uma coisa legal, se o dano for relevante, porque até mesmo a gente vai ter que upar o ataque básico para ter um Radamanx interessante, tá. Referente ao segundo skill, eu acho que ela tá ok na proposta que ela apresenta, beleza. Lembrando que o dano vai aumentar muito mais nos duelos galácticos do que nos duelos sagrados, ainda mais porque nos duelos galácticos a galera tem mais PV. Nos duelos galácticos tem como eu cosmar ele com perfuração e causar mais dano. O dano dele tá até ok, né. Existe aquela coisa de você saber qual é o melhor momento de usar o ataque básico. E a skill 2, referente a quantidade de camadas que ele tem também. E obviamente, nos duelos galácticos dá pra gente usar também outros combos, né. E que eu não tive a oportunidade de utilizar aqui na minha conta, como o Sagsapuri, como a Yolos Divino, que eu não consegui trazer aqui pra vocês na Play, por eu não ter esses personagens e eles não estarem disponíveis no mercado para compra também, pra eu trazer aqui pra vocês, tá. Então, eu acredito que essa skill, ela tá legal do jeito que tá, a mecânica tá legal, né. Não deixa ele muito quebrado, mas não deixa ele muito flop. O que deixa ele com aquele ar de duvidoso é sua skill 3 e skill 4, que é o que a gente vai falar agora. Referente a skill 3 dele, é referente ao ganho de camada, né. Onde ele ganha uma camada de vigilância pra ele ganhar o duplo turno, pra ele aumentar o dano dele toda vez que algum aliado ataca quando o Hadamank tiver 40% da vida ou mais. Eu acredito que ele poderia duas formas. Toda vez que um aliado atacar, ganhar duas camadas, beleza. Pra ele ficar com maior facilidade de dar os seus 12 hits com a sua skill 2 e assim ele causar muito dano e, obviamente, ele chegar com mais camadas também e aumentar mais o dano por ele ter mais camadas. Ou ele, melhor ainda, já ter garantido em algum upskill ganhar duas camadas automaticamente. Ah, no level 1, level 2, ganha uma camada toda vez que um aliado atacar. No nível 3, 4, 5, ganha duas camadas. Não quero que fique no level 5, né, level 5 é tosco, né. E o personagem já tá bom, ainda vai colocar no level 5. Ou então, ele pode colocar uma camada quando algum aliado usa uma habilidade de suporte, vai ficar bem OP desse jeito, e duas camadas toda vez que um aliado usa uma habilidade de ataque. Assim vai combater mesmo. Ah, o Oxeus e o Hypnos usam dois turnos, vai gerar duas camadas pra ele. Ah, tem a June, a June vai e gera uma camada pra ele. E os atacantes normais vão fazer dois ataques. E assim, um combinho de Shura mais o Shun MM, por exemplo, vai gerar cinco camadas para o Radamanks, né. Uma camada pela ação do Shun de suporte e duas camadas, duas vezes, totalizando quatro do Shura, por dar dois ataques. Eu acredito que seria uma boa adição ao nosso Radamanks pra aceleração da camada dele e ele ficar bem mais perigoso do que ele é hoje, né. Porque ele tem que se aproximar do top 5 melhores atacantes do game, que seriam esses aqui, né. Ele tem que ficar próximo a esses personagens aqui. Continuando, temos agora a Vigilância, que refere-se a aumento de resistência do Radamanks pra ele ficar com uma sobrevivência melhor aí na luta. E quando... ele também serve para ele ter o Revive a partir de dez camadas, tá certo? Ah, lembrando que a camada de Vigilância ele ganha também o duplo turno, quando ele tem dez camadas, né. Aqui ele ganha o Revive. Então, o Revive, aqui, ele só ganha a camada toda vez que ele... o inimigo ataca quando o Radamanks tiver 70% ou menos da vida. E isso custa acontecer. Você vai querer usar Curandeiro, você vai querer usar alguma proteção dele como Shion e Shun Divino, porque ele é um personagem lento. Então, pra ele atacar, talvez você vai querer ter alguma proteção. Então, é muito inoportuno gerar camadas de Sangue Divino para o Radamanks e ele ter esse Revive, que aparentemente é pra ser incomodativo, mas não está sendo. Que eu já vou falar também que o Revive está na skill 4. Então, o que que acontece com o Radamanks? Ele poderia tirar esses 70% e toda vez que o inimigo ter algum ataque gerar uma camada, ok? Ou então, tendo um buff também, a partir do level 3, gera duas camadas toda vez que o inimigo atacar e o Radamanks tenha 70% ou menos da vida gerar duas camadas. Beleza? Poderia ter alguma vibe dessa aqui também para o Radamanks. Eu acredito que gerar com muita facilidade essas camadas aqui pode deixar o Radamanks mais floppy, ou mais chato, né? E seria interessante, mas isso tudo depende se ele vai receber buff no Revive dele ou não também, tá certo? Porque se o Revive dele ficar bem mais interessante, eu acredito que o buff de camadas pode ficar um pouquinho pior desse jeito mesmo. Mas seria interessante o buff no Revive, mas o buff nas camadas, ok? Então, seria isso aí do Radamanks que eu acho que ele poderia receber alguma coisa que facilite ele obter mais camadas, tá certo? Se tirasse essa parte dos PV, né? Principalmente dos 70% aqui da camada do Sangue Divino seria OP. E deixar 70% para algum outro efeito, né? Tipo, ah, gera duas camadas, aí ficaria mais interessante. Mas nem todos os inimigos ficam atacando todas as vezes, assim, em tantas camadas. Assim, a 3, 4 camadas é a média que ele teria aí por rodada só de ataque dos inimigos. Ele tem que ter a 10, né? Então, força demais que ele utilize o ataque dele básico para ter o Revive. Então, seria isso que eu acho que o Radamanks poderia ter. E vamos falar da última skill dele, que é onde ele ganha o bônus de dano ao usar o duplo turno. Ele ganha também o Revive, beleza? E também ganha o bônus de dano ao reviver. O que que rola aqui? O problema não são nem as mecânicas da porcentagem do aumento de dano, que fica até ok, né? Ele ganha o duplo turno, ganha o aumento de dano, já que quando ele ganha o duplo turno, ele perde dano por perder as camadas de vigilância e perder Rick Zeta por cada 4 camadas que ele perdeu. Então, fica... Dá aquela compensada, assim, que eu ainda não sei qual que é mais interessante. Mas, assim, o que mais incomoda é o Revive dele e o Revive dele ser no automático, cara. Isso aqui é a pior situação, é ter o Revive no automático. Ele já vai perder dano, né? Porque ele vai perder todas as camadas de sangue divino ao reviver. Então, a sua skill 2 vai causar menos hits, ou seja, menos dano também. E ainda ele vai atacar o inimigo no automático. Seria muito mais interessante ele reviver com o seu ataque... É... No manual, você vai jogar, você vai usar ataque básico, vai ganhar um duplo turno, talvez, e vai usar a vigilância, ou, dependendo da quantidade, ah, tô com 20 camadas aqui de vigilância, vou usar a skill 2 dele, pra depois eu perder 10 camadas, aí eu uso o ataque básico, ou se eu quiser, posso usar a skill 2, porque eu já estou quase eliminando o inimigo também. Seria muito mais interessante isso, e pra ficar bem foda mesmo, esse revive, ele ganhar uma ação de imediato, igual é com a Marechal Pandora, quando ela revive algum aliado. Então, alguém atacou o Hadamanks, ele reviveu, ele já dá o seu ataque imediatamente. Eu acho que isso aumentaria muito, muito mesmo, a periculosidade dele. Se ele ganhasse o ataque imediatamente ao reviver, eu não teria nem expectativa de outros buffs, isso que ele poderia receber no ataque básico, na skill 3, como citei. Eu acredito que seria um buff muito da hora mesmo, o Hadamanks já reviver e dar o seu ataque. Lembra mais ou menos o Albáfrica, né? O Albáfrica, normalmente, quem tem o Albáfrica com a última skill level 5, vê o Albáfrica. Mas, interessante, porque, embora é no automático, o Albáfrica, na hora que ele revive, ele já dá o ataque, às vezes ele já dá uma kill, ele já fez o que ele deveria fazer ao reviver, saca? E é bem melhor nessa situação, né? Mesmo que o Albáfrica seja o automático, mas o Albáfrica vai reviver sempre no level, no PV máximo, né? Porque o meu tá no level 3, ele revive com o PV no máximo também. Aqui é 30%, isso no level máximo. Eu tô falando com o Albáfrica, level 3, revive no level máximo. Então, eu acredito que isso seria a melhor mudança para o Hadamanks, que ele poderia ter é reviver, atacar imediatamente, e é isso, tá certo? Então, essas aí são algumas sugestões que eu acredito que o Hadamanks possa receber de buff. Deve chegar aí na atualização, possivelmente, na segunda-feira. Se tiver alterações, vocês estão ligados, eu vou trazer o vídeo e vou comentar com vocês também. E depois eu devo trazer um novo vídeo de upskill do Hadamanks, tá? Que o meu vídeo de upskill, eu não contava que o ataque básico seria tão importante, igual está sendo aqui no game. e, cara, ele dá um personagem muito caro. Hoje eu diria que... O 4 seria o mais ou menos? Você gastaria 24 livros para um personagem mais ou menos? É muita coisa para gastar no personagem que, sei lá, o Shura Divino, você gasta 18 livros e seria bem melhor do que ele. Bem, bem melhor do que ele. O Shura 4, 4, 4, 1, Saca? Então, é muito livro para pouca coisa. Um cano de gêmeos, um 4, 5, 1, que é 16 livros, já seria, para mim, melhor do que um Hadamanks full 4. Saca o espírito da coisa? Então, é tenso o Hadamanks por ser um alto investimento e termos opções bem melhores que são mais efetivas do que ele, aparentemente, tá? Mas eu vou trazer também, semana que vem, gameplays dele nos lugares galáxios para a gente bater mais papo sobre ele e vamos ver se ele vai ter alterações que eu acredito que sim, ele deva ter alterações porque, né, a Tencent vai querer vender livros azuis e se for igual a Asmita que deve ter tido um rendimento de livros azuis vendido muito baixo dois meses seguidos, é foda, né? Então, é isso, galera. Essas aí são as minhas especulações do que eu acho que o Hadamanks Lost Canvas possa ter aí no game. Comenta aí o que você acha que ele possa ter de mudanças, o que você gostaria que ele tivesse de mudanças, né? Obviamente, quanto mais diferente, mais, como posso dizer, seja muito abrupta a mudança, menos chance ele vai ter. Eu deixei alguma coisa mais realista aqui, né? Sem mudar nenhuma mecânica dele para ver alguma coisa mais realista e essa aí é a minha especulação. Quais dessas mudanças vocês gostariam que ele tivesse, que eu citei aqui, e quais mudanças vocês gostariam que ele tivesse de acordo com a sua opinião? Deixem aí nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo. Fica ligado, vou deixar o vídeo nos caras também, o que eu achei ao jogar com o Hadamanks. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.